Nasceu tubarão, a Lula é Lula e a Dilma é Dilma. Cada peixe tem sua característica e dentro de cada espécie, irmão, tem várias mudanças. Você pega sardinha, tem sardinha grande, pequena, sardinha de várias partes do mundo. Você pega camarão, tem vários tipos de camarão, tem aqueles camarãozinhos, tem camarão grandão, tem largostas e são espécies variadas. Você pega hoje um cavalo, tem um pangaré, o pé do pang lá, você chega a ver cavalos que valem 10 reais, a cavalo que vale um milhão de reais, dependendo da raça. Cada um tem sua estrutura, tem sua força e é cavalo, é todo um cavalo. Mas você nunca vai ver um cavalo virar um pássaro. É, rapaz. Mesmo que você colhe com um supergão em duas asas, o mais não está certo. E, irmãos, é coisa de Deus mesmo. Glória a Deus. E Deus, tem até uma pergunta, né, irmãos? Quem foi criado primeiro? O ovo ou a galinha? A irmã te dizia, foi a galinha. Mas, espera aí, a gente tem que ter o gado para gerar o pão. Então, foi o ovo. Mas, quem chocou o ovo? A Bíblia diz, irmãos, que Deus já fez a ave. O casal de ave disse, vai, se multiplique. Deus fez, assim como fez o homem e a mulher, Deus fez o casal de cada. E mandou que ele se multiplicasse. A baleia já fez o casal. Ele disse, meu filho, essa pé que porvô é o mar inteiro. A baleia está todo lado. A sardinha, as ave, o casal de cada. E aí, irmãos, diz, que depois, ele fez os mares, as relvas, as águas. Depois, ele fez os luminários, que é o quarto dia, que é o sol e a lua e as estrelas. No quinto dia, ele fez os peixes e as aves. E no sexto dia, diz que ele fez os animais da terra. O boi, a vaga, a cobra. E no final do sexto dia, ele disse, eu vou fazer, eu vou fazer a coisa mais importante da pessoa. Aqueles que vão governar todo o planeta. O homem e a mulher. Só que ele não queria fazer, irmãos, como ele fez os outros animais. Ele disse, eu vou fazer com minhas próprias mãos. E eu vou fazer segundo a minha imagem. Segundo a minha serenância. Glória a Deus. Olha, irmão, coisa maravilhosa. Quando Deus foi fazer o boi, ele não disse, eu vou fazer um animal segundo a minha imagem e a minha serenância. Com inteligência, sabedoria, uma capacidade de administrar, amoroso, paciente. Todas as características boas de Deus. Ele disse, eu vou colocar nesse ser que vai governar a terra. E disse que ele pegou, irmãos, da própria terra, pegou um barro e fez um boneco. Um grande bonecão. Imagina, né, irmão, aquelas estátuas que tem em alguma cidade, né? De, como é que se diz? Elogiando alguma pessoa importante. Eu vejo muitos filmes, Napoleão, lá no cavalo, né? Ele fez um estátuo. E aí, ele estava lá, acredita, sem vida nenhuma, de barro. E aí, diz que Deus soprou em seu nariz. O fôlego divino. E diz que houve vida em Adão. E ele se tornou uma alma vivente. E diz que Adão, irmãos, lá de vivo, começou a conversar com Deus. Deus diz, olha, tudo isso aqui é para você governar. E você vai ter que dar um nome aos bichos. E Adão começou a dar um nome aos bichos. E Deus, irmãos, depois, disse a Adão, olha, vamos procurar alguém que seja mãe Tônia para cuidar de você, para te ajudar a cuidar de você. E aí, diz que eles procuraram, mas não encontraram uma esposa para Adão. E diz que Deus, então, fez Adão cair em um profundo sono e tirou outro Adão na costela e formou a mulher. E quando Adão acordou e viu a mulher e disse, essa será chamada a mulher, porque foi tirada de mim, do homem, né? E aí, Deus, o homem, o homem, o pai, o homem deixará o pai e a mãe policiar a sua esposa. E aí, Deus, no jardim do Éden, fez o casamento de Adão e Eva. Mas, no casamento, né, irmão? Coisa maravilhosa, né? Verdade. E assim, irmãos, foi que Deus criou todas essas coisas. Recapitulando, a ciência tem duas teorias sobre a criação. A do Big Bang, completada com a evolução, e a, e o design inteligente. Mas nós, cristãos, temos a teoria da criação. A criação é bíblica, é o criaçãoismo bíblico, essa é a nossa teoria, que não precisou de bilhões e zilhões de anos para Deus criar as coisas. Tudo foi criado em seis dias, e no sétimo dia, Deus descansou. Por que precisa de bilhões e zilhões de anos, se o nosso Deus pode fazer tudo em seis dias? Não é, Deus? E tudo foi criado através da sua palavra. Haja luz e ouve luz. É, Deus. E o homem foi criado da própria terra. Glória a Deus. Assim, irmãos, quando você olha para a terra, tem lugar que a terra é vermelha. Você vai para certo lugar, a terra é cinzenta, é a gila. Você vai para tal lugar, a terra é preta. Você vai para outro lugar, a terra é meia preta, com vermelho. Cada lugar a terra tem uma cor diferente. Tem lugar que a terra é branquinha. Aquele barra bem branquinho, coisadinho. Tem outro que é tigre e pedra. Bem assim, Adão foi feito. A Bíblia, o nome Adão, vem de Adama, que é vermelho. Adão era um cara uivo, vermelho. Era aquele branco original. Mas, quando ele foi tendo relações sexuais com sua esposa, assim como a terra tem vários nutrientes e vários tipos de terra, deu origem a várias raças, como nós hoje conhecemos. Seja o preto, o branco, o amarelo, o parto, o molato, todos vieram de Adão e Eva. E é assim que a Bíblia explica. E todos são seres humanos, filhos de Deus, feitos a sua imagem e semelhança. Amém? Eu quero aproveitar, né? Deixar um minutinho ou dois de pergunta, se a gente tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Até amanhã. Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus. Você que tiver pergunta, escreva aí nos comentários. E aí, pastor, eu não entendi o nada. Me explica aí se aquilo ou aquilo ou outro. Aí eu faço o comentário e posto aí no YouTube e mando para você. É só deixar aí depois o seu zap, mando direto para o seu zap. Qual é a resposta, tá bem? Fica na paz. Vamos se instaurando. E agradeço a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Amém.